Olá combatentes sejam bem-vindos ao canal top militar lhb fuzis fabricados no brasil são aprovados em difíceis testes e vencem grande concorrência internacional do exército das filipinas saiba tudo agora se você curte as forças armadas e policiais do brasil alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal fogo à vontade no like e vamos ao vídeo o exército das filipinas acaba de aprovar um grande lote de fuzis modelo t4 de calibre 556 e fabricados pela indústria brasileira taurus armas o procedimento faz parte dos trâmites de aceitação de um contrato firmado com a instituição que totaliza mais de 12 mil fuzis de produção nacional para aquele importante país asiático as armas foram aprovadas com sucesso na inspeção de pré-entrega e nos rigorosos testes incluindo mira e precisão alcance máximo efetivo resistência a alta pressão exposição à poeira imersão na lama e na água segurança de queda intercambialidade de peças resistência a aquecimento entre outros conduzidos por uma comitiva do exército das filipinas na fábrica da taurus em são leopoldo no rio grande do sul de 13 a 24 de setembro a taurus venceu também uma licitação posterior do próprio exército filipino para o fornecimento de mais mil fuzis t4 a nova bateria de testes e entrega desse lote de 12 mil está previsto para acontecer no início de 2022 esses são mais dois contratos de uma série de grandes contratos vencidos pela taurus nos últimos anos com o mercado policial e militar das filipinas por meio de concorrência e licitações internacionais envolvendo os maiores fabricantes mundiais de fuzis a empresa brasileira forneceu anteriormente lotes de pistolas modelo ts 9 striker para a polícia nacional filipina de acordo com o cio da taurus salésio nus os testes com o exército das filipinas foram uma experiência muito importante para os funcionários da empresa pois comprovam a qualidade confiabilidade e a resistência dos produtos a certeza que estão compromissados com excelência e mostram que a taurus é uma empresa brasileira bastante competitiva no mercado internacional e que exporta armas para mais de 100 países inclusive os estados unidos que tem o maior e mais exigente mercado mundial de armas no qual a taurus é a quarta marca mais vendida sendo a primeira colocada entre empresas estrangeiras esta é uma excelente notícia para a indústria bélica nacional é a geração de emprego e renda no brasil e o fortalecimento das indústrias de armas brasileiras é isso aí combatentes e apoia o trabalho patriota do canal deixando seu like se inscreva e ative o sino somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos um forte abraço a todos e até a próxima missão